Por que que tipo, vamos supor, pô, eu tô na rua enquanto The Weeknd, beleza, fiquei feliz de cair com The Weeknd, de cair com The Weeknd, ó, de encontrar o The Weeknd, mas ele vai falar, você que conhece minha música de 1980, eu vou falar que não, tá ligado, eu vou falar, mano, não conheço, porra, e não tem nada de errado nisso, eu acompanho o cara, acho ele incrivelmente foda, mas eu não conheço ele faz tempo, entendeu, se eu comecei a acompanhar recente, alguma coisa do tipo, eu falo aí, por que que as pessoas mentem, não? Ai, meu peito tá doendo, e o peito tá doendo, tá com a mão aí pra ver se fica, vambora, hein, rapaziada, deixa o likezão aí, ó, bora bater 13 mil likes, chat, fazer a boa, e aí, fiosada, eu gosto do fial porque ele é um telador legal, mano, ele não é um telador chato, Entreguei, eu não sei porque eu pego a G-18, eu sou pedra com essa arma, a mina atirando parada e eu pinei tudo Tu mandou o convite pro Matheus? Caô, que que é isso, Matheus? Ó o fiel, boiadeiro, uai, sou do ser jambi hanteiro, mais conhecido como matador de onça, welcome, tio de mato, vai fiel, hora do Haglite, hein, vai entrar pra frente, onde revela? Doa dentro Doa dentro Eita, é a tóxica que falou? Rapaziada, missão desbloqueada, impressionar a tóxica Boa, fiel E aí, fiel E aí, fiel, você vai Fiel tá roubando a cena aqui, rapaziada Ô fiel, joga igual boteco aí, irmão Pra ela se impressionar comigo Caralho, o cara tá na minha live e rouba a cena ainda, né? Vou portar também só de raiva, fio Ih, agora você vai morrer igual boteco, só pra ela perder o encanto Morre, morre, fiel, morre, fiel Morre, morre Cara, o cara tá de G18, mano, é impossível pra ele ganhar isso Morreu É Agora chegou a hora do Freik, chora Calma, fera, calma Putz, só tem desert, mano É agora ou nunca, hein, chat Eu vou roxar naquela biblioteca ali, meus amigos E vou amassar Bora Eu vou treinar essa baixadinha até eu ficar pro play com ela Mano, jogar de CR7 é muito, tipo, confortante Pra você saber que por mais que você não tenha gelo, você tem uma bola Você não fica na mão, sabe? Você sempre tem uma bola ali pra pegar Boa Bicho, esse cara tá na base, bro Onde tem um moleque lá, chat? Mano, dois de vida Tô tomando tiro da base Eu vou morrer Não, vou ficar aqui na biblioteca, fio Vou jogar pra cá, calma Senão eu não vou matar ninguém Aí eu não vou impressionar a A tóxica Hora de dar um balaço Vem, time, vem comigo Calma Estrefadinha aqui, ó Ferrou, ele vai esperar a bola sair, mano O que eu deitei Agora ela tá telando, chat Droga Segunda tentativa Vai, irmão, me ajuda Me ajuda, por favor Obrigado, mano Você é muito humilde Será que ela telou? Agora vai Finalizar com a capa Boa Olha o fiel, velho Me atravessando, chat Nossa, eu não comprei a arma Eu sou um boçal Vou jogar de desert, né? Porque Quem precisa de arma Quando você tem sense O fiel, se aquieta aí, viu? Se aquieta aí Você joga de desert Jogo de USP pra ela Para de ser telador, mano Pra ela quem, mano? Não tô te entendendo Ela quem, mano? Não sei o que você tá querendo dizer A Tox Poxi A Tox Ah, seu namorado Ah, mas eu não falei nada Minha esposa Esse menino Você não sabe quem é ele? Ele é doido Do nada Ele pega e começa a falar um monte de coisa Nada a ver Eu tô falando Pra maluco Caralho Caralho Queimei muito o fiel agora Queimei muito o fiel Rapaz Fiel, você se ferrou Você poderia ter ficado quieto, irmão Você poderia ter ficado sem essa, brother Se lascou todinho Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco E agora é só esperar a Toxica morrer, rapaziada É só esperar ela morrer Pra fazer o meu highlight Tá ligado? Esse é o plano Tomara que o fiel morra também, mano A gente vai ajudar a Toxica aqui A gente vai jogar junto Eita calda bomba Mano, ele vai levantar, vendo? Ai Tá vendo? Ela me defendeu Vê se ela defende o fiel O carinho atrás do fiel Ela não tá nem aí Ela tá jogando pra mim Tá vendo? É assim que a gente... Tem capa Matei Barbaridade Vambora, hein Vambora Let's go Come on Bizão Vou pegar uma Mc10 É fielzada Eu acho que é pouco, irmão Fielzada Não gosta desse Cell aqui não Não gosta dele não, hein Ô fielzada Ê fielzada Tu gosta do Cell, mano? Não, não gosto Ah, é cara chato, né, mano? Ele é meio tabacudo Ele é meio tabacudo, né? Tabacudo ele Bate nele, filho Ai Cara, eu quero aqui, mano Derrubei Oito capas Ô lobo, Cell Zero Morreu Ai, tomei de alpe Obrigado Ela me droppou uma baobal Ela me ama Chupa, fiel Frenta as três Fiel, zero Morri Abate Abate Deixa eu droppar a baobal Que ela me deu aqui Tomara Eita Não Olha como o Freitone vai, chat Olha como o Freitone vai Não, fiel Tô salvando, tô salvando Fiel que se lasque Barbaridade Let's go, come on Hum Mano, eu tô bem de loot, hein, véi Preciso comprar nada Já tenho tudo, ó Coisa linda Agora eu vou ficar assim, rapaziada Ó, 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 ó Opa Opa TikTok de hoje tá feio Tá o quê, fiel? TikTok tá o quê? O cara tá farmando um vídeo pro tic-teco, mano Que cara lixo Põe aquela música lá Moleque, eu nunca tomei tanto peito na minha vida É, pô, tem que ser essa Derrubei aqui já o Toxic Bora Pega 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 Marquei Eita, cara, e três bonecos aqui Eita Caralho, três bonecos lá de só ver eu Ah, eu sei que eu sou o mais gostoso da squad, né Infelizmente eu nasci desse jeito, fazer o quê? Eu não escolhi isso Pô, como é que esse cara pegou MVP, viado Finalizando, certeza Dez kill da onde, fiel? Eu fiz mais dano que o fiel Meu Deus do que jogo injusto, meu Jesus Nossa senhora Cadê? Rapaziada, entra aí, ó Quatro, sete, nove, sete, sete, nove, cinco Sai daqui, cara Vira o gago, vira o gago Não, não, nem tenta, mano Nem tenta, mano Mano, não gasta saliva, tá ligado? Ai, ai Ai, 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 ai Quem tá te batendo aqui, mano? Caraca, que time cansado, mané Meu Deus Caime contra quem? Vamos ver Você é humilde, fã Eu sou humilde, eu sou o cara mais humilde do planeta Terra João, Ramon e Duque E Leilson Moleque, caime contra um time de lenda, mano Uma lenda que eu vou te contar Deixa eu postar aqui no Instagram que eu tenho live Não, o fiel O fiel todo dia joga Fiel todo dia joga Eu já tirei o fiel várias vezes Rapaziada, tô em live aqui Caramba, meu microfone tá ligado O do jogo tá desligado Rapaziada Fala rapaziada, tô em live aqui no YouTube Só clicar nesse link Vou pesquisar lá pro Freitas Lives Que você me encontra ao vivo, beleza? Tamo junto, só bora Mano, um tiro, viado, cara Mano, 289 Eu quero que o time se lasque Eu quero que o time se lasque Eu quero que o time pegue a fio Eu quero fogo no parquinho Eu sou louco Essa skin do fiel é a mais feia que eu já vi na vida Skin fiel da p*** Dá pra começar a ser dada Eu não quero falar do fio Mas é mais bonito, e aí? É o que? Pra ser bonita O monteiro todo dia ele troca de nome É impossível saber os nomes dele Eu sou secreto Postuei, postuei Cala a boca, fiel, mano Isso Eita Silêncio, silêncio, rapaziada Por gentileza, rapidão Por quê? Rapidão, rapidão Oi, Valério Que que eu sofreio? Tudo bem? Eu venho com o milhão Aí o Valerão Como está você nessa bela sexta-feira Que Valerão, cara Para de trovar, viado Cala a boca Muito essa carro aí, mano Cara idiota, mano Bora, time Bora, time Oxi Tá apreendo por quê? Derrubei um aqui Bora Boa, gelo, gelo, gelo Não, eu não Eu não Clica aqui Boa É isso, equipe Deixa ele morrer Deixa ele morrer Toma tua equipe aí, Otano Caralho, mano Pô, o cara no meu peito Olha o Jão, mano Rapaziada, eu morri com dois tiros, mano Cadê o cara, rapaz? Cadê o cara? O que, mano? Cê é gago Cê não tem que pensar Caralho, menor Morremos pro Jão Beijão Mano Gostei no Insta, hein, rapaziada Divulguei a live Caralho, meu Caralho, o Jão fez um quarter and kill Eu tava Eu tava Ô, fiel Tu viu ele falando Eu tava, viado? O cara é mó analfabeto Eu tava Tu tava onde, mano? Eu tava Caralho, que é, mano Ô, Valério Eu não conheço esses caras aí, não Não, viu? Não, eu também põe Eles não conheço eles Eles é desconhecido Ai, não Galinho, tô no defensor, ó, o gato Oxi, ô, Valéria Valéria Caralho, menor Caralho, o Valério é homem Caralho, o Valério é homem Eu tô bom Caralho, fiel É só com esses dois Eu tô bom Tê capa aí, voltei no bordo Tô bom, tô bom Tô bom Ô, eu, nós Eu O Dak Eu, o Dak E o West Tava destelando Na ranqueada Nós sempre tínhamos Nobru, viado Tu matou o nosso squad, viado Mas, eu tava trollando Não chamou ele Tu tava trollando Ai, eu cheguei Eu cheguei Cadê capa de senha lá Nossa Patei o que, rapaz? 1.400 na lata? Tá ele Vai, Fred Ele foi destelando Opa 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 Cadê? Milhado O que que é a baixadinha? Ativa a bola aqui, ó Opa Para de Para de trollar aí, fiel Ai, calma Matei no céu Olha, esses caras É muito Eu tô lá agachando igual um idiota, mano Achando que o cara tava me rushando Calma aí Freitas Freitas Aí, Freitas Fala, Castrão Castrão, essa baixadinha aqui é pra tu, irmão Eu vou mandar a baixadinha dar braba no ruchadão, fica vendo Esse time é muito boteco, mano É Vai matar a minha amizade Não, não, mano Pela não, pelo amor de cristo, mano Eu tô voltando a postar vídeo no meu canal, preciso de partida interessante Ah, pô, isso tá fazendo nessa dos amigos também É, pô, tô farmando uns vídeos aí, faz amizade Vou mandar 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 Ah, não Tem que mandar Como é que eu vou fazer a baixadinha aqui Vou fazer a baixadinha aqui Calma, calma Ah, tem cara na base Esse é o freita viado, mano Tu falou que ia adicionar desde 1990, viado Pois é, mano Bem-vindo ao mundo da mentira Aqui, ó Toma, toma, toma Aaaaaaaaa Eu não vou fazer mais a baixadinha nenhuma, não Deixa eu jogar certo Ó o fiel Calma aí Eita Já tomaria cá, ó Perol É o quê? Mano, o cara tá de pato, mané O cara tá usando o duck, mano Caralho, tá com isso, mano Ó Tá bom? Nossa, fiel Esse caiu de revela? O cara tá de duck e moita, velho Ô, mato Ó Sei lá, sei lá Ele quer vir no teste, não vai contar, ó Ô, ô Ô, ô Ô, cinto, cinto Nossa Que brilhante Que brilhante Que brilhante Mano, como é que tu faz uma parada dessa em live, velho? Caralho, mano, ó É sério que esse era o espermatozoide mais inteligente do seu pai, mano? Aí é foda Caralho Caralho Sabe que eu te amo, né? Caralho Quem é gago, mano? Quem é gago, velho? Quem é gago, velho? Não Ah, esse cara é gago, filho Caralho Cara, esse cara é mó gagofóbico, né, velho? Que que tem a ser gago, pô? O cara é... O cara é... O cara é baiano Ah, não é gago, pô É língua burguesa, mano Aí é foda Aí é foda É foda É foda é gago, mano Não é gago, não Vamo falar um coelho, irmão Ele é pique o cebolinha Ô, 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 filho Aí, tu vai, vai Vai adicionar a nós, né? Vou mandar, mano Cês são muito chatos, mano Eu vou mandar por pura pressão Mano, bagacinho O cara tava de 25 também, velho Ai, caralho Que susto Aí, fiel Dá covrinho, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ele vai pular aqui, ó Ó, quer ver? Certeza, eu falei Olha, ele não... Olha, que doido, mané Pula aí, miserável Cê viu, cê viu Vai pro tiktok Posta lá Só posta me matando Posso ter eu matando também Jogando bem aí, vai Fiel, grava aí que cê Cê vai postar no chiquiteco, ó Vai pegar 100 milhão de visualização, ó Toma, 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 toma Cadê? Aqui, ó Toma, toma Caralho, mano, só toma nas costas, velho Ah, pelo amor de Deus, parceiro Vai, montei Derrubou ele Derrubou ele Derrubou ele Derrubou ele Derrubou ele Não, 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 não Ei, rapaziada Papo reto agora, mano Sério, vamos jogar Disciplinado, beleza? Sem KO, mano Eu pego um monte de kill As kills no finalizo Que lixo, velho Então cê não pegou as kills Não, eu não pego as kills Mas eu derrubo os caras Mano, bora enguiçar esses caras aqui na esquerda, irmão Bora enguiçar eles Bora, lá Bora, bora Pega o ruxadão da line agora, hein, chat Ô fiel Tá gaguejando, cara Cadê, cadê tua irmã, viado? Ah, Paulo Pior, né, ô fleitas Paulo é foda Não, não Olha lá Eu falei pra ninguém só os caras aqui Cadê meu time? Que o lixo, hein? Nossa, filhão Só capa ali a camada Meu Deus Fiel desgramado Só capa Só capa Um time, um fleitas Capa Só capa Fantasense Adquira Novo Metasus Ai, ai Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi embora Tá aqui, menor Tá aqui, ó Caralho Papei nada Como é que parou com o tiro na cabeça? Também tô usando Tá de sacanagem, pô Eu não tô usando Fantasense não Eu tô usando Back Brackings Back Brackings Emulador, né? Emulador, né? Se for emulador, dá uma gacha E daí que eu não me tapa Ô Fred, para de papar kill, cara Eu não papei não, cara Ah, os cara trolou, mano Falou que enguiçá ali na esquerda ficaram na base de coquinho Manda pedido, cara Eu fui Manda pedido Não dá capa É boot Não dá capa É boot É boot Emulador Não tem roupa É boot É boot Eu vou ativar meu modo Gado, esse é o melhor meme do Free Fire, mano Fred, eu fui Esse aqui fiel Que isso, cara Cadê minha mira? É louco Caralho, eu não vi Ah Caralho, menota Os cara tá tudo aqui Caralho, derrubei um Caralho, derrubei um, menota Você tá trocando comigo, menota? Derrubei um, menota Derrubei um, menota Ah, caralho Esse personagem é muito lixo, menota Boa Manda pedido, manda pedido Manda pedido, Fred Então vaza logo Cara, que time de doente Deixa eu mandar convite pra esses caras aqui Viado, voltou de novo, mano Eu sempre faço isso Deixa eu mandar aqui Histórico Não é histórico, é histórico Detalhes Mandei, mandei Let's go Vambora, rapaziada, daqui a pouquinho eu tenho ranqueado Então deixa o likezão aí, ó Bora pegar 14 mil likes, fechou? Falta um humilde Um humilde pra bater 14k, ó Clica no gostei Não gostei, asmei Ó o Mande, mano Mande Excluído, só porque não tava jogando com nós Ele me telou e caiu contra, véi O Mande é muito chato Tudo bom, doutor? Que susto, mané Caralho, retornou, retornou brabo, tá brabo O cara tá correndo mais que eu Ah, lá vem o doido da Da duas USP, mano Pelo menos joga igual, gente Tem como matar esse cara de duas USP, não, mano É dando só peito, véi A Maria, ainda bem que ele é bonito Se dependesse de jogabilidade, coitado Olha lá, bonitão, ó Caralho, Augusta, gemadão E, Augusta, me dá presença Eita, bomba Caralho, o cara fatiou, mano Eu devia ter ficado com o meu time, né Emulador, né? Se for emulador, dou agachadinha Acabou meu energético Ainda que vai demorar, hein, chat Só não vai demorar muito porque o Dante está ruxando Gostei Hum, nas costas Tomou nas costas Eita, tomou dos dois lados Frente e trás Nossa, eu vi Clipada Espera ele atirar antes Não espera mais não Que seu capim de vida Morri de minhão, cara Lá em cima da plataforma Ah, morri de minhão Caralho, morri de dano Nesse cara aí, dá Caramba, tô com zero de dano Mutei, rapaziada Hum Esse mapa aqui é bom Pegar uma tiradeira Jogar da tiradeira Subir no telhado e fazer a boa Porque, mano Eu não tenho nada Eu não tenho gelo Eu só tenho K1 e colete 1 Por causa do coisa que eu tô usando Que é o quê? Token? Não, é equipamento Carregamento de armadura Minha vida não tá aparecendo, mano Se liga, que bizarro Calma aí, chat Transformar Tamanho Boa Agora eu gostei Agora sim, ó Agora tá perfeito Agora tá ok, né, rapaziada Meu OBS tava todo bugado Desconfigurado, velho Não sei porquê Na live de ontem tava tranquilo Aí eu abro live hoje E tá bugado Mano, deixa eu até botar um cadeado aqui Pra ele não se mexer, velho Ninguém nem me falou Que minha vida não tava aparecendo Esse chat é meio doido É isso De capa aí Cara, ativei a bola sem querer Eita, Mandy Cara, o Mandy me pegou de costas e não me matou Ele é muito boot Não dá capa É boot Eu pulo botando Me dá esse MP5 aí Agora eu desmuto a calma Pra ouvir, né Vai que rola alguns elogios Galera, quase batendo 15k de like, hein Vocês já viram esse vídeo do Jabuti, povo? Mano, sério É muito, muito, muito viciante ficar vendo Opa, meu amigo Você tá ouvindo a live aí? Ah, estou me sentindo muito amado, mano Que time incrível Pela dor miserável Tu entrou telando, né, Salafrara? Bora, bora, bora Já tem cara aqui, já Ah, Mandy Você é... Caralho, mano Uma manifestação comigo Ah, é? Minha estratégia foi um fracasso Eu juro que na minha cabeça isso ia dar certo Os caras iam me rushar os três Tá ligado? Eu ia morrer Só que eles iam estar finalizando, né Em cima do meu corpo Mandando emotes, sei lá E aí eles iam morrer pra granada Mas Foi só teoricamente funcional Em prática não deu certo Nem um pouco Passei foi vergonha O da tartaruga é boot? É Porque tipo assim Certeza, sei lá Eu acho que foi um áudio Que alguma garota, né Menininha novinha Devia ter o quê? Uns 14 anos? 13? Pela voz Mandou num grupo do Zap Ou mesmo ela gravou um vídeo desabafando Aí ao invés da comunidade Abraçar e falar Caraca, mano Pô Verdade, né Receber a mensagem De coração E entender a empatia Pela garota Não Botaram o dublê Uma tartaruga Tá ligado? Uma tartaruga falando Com o áudio da menina E uma música motivacional Daquelas de meme De fundo Nossa senhora Cara, não tem como Brasileiro não leva nada a sério, né Pra brasileiro Tudo é resenha Ah, sai daí Boteco Toma aí Miserável Ô, Mandy Você vai morrer sem clicar Tranca mesmo Seu boteco Eu ia me jogar lá embaixo Pra dar kill pro gás E aí, meu time Caraca, tava todo mundo morto, mano Não tem ump, né Essa partida veio trollada também, viu Bora Eu amo ser brasileiro Ô, ser brasileiro Tem seus benefícios, né Muito engraçado Tudo é meme Tudo pra nós é resenha Let's go com a mão E aí, Mandy Começa a atrapalhar os caras Pra nós igualar o jogo Traca gelo Se mata no gás Tranca eles Mano, por falar em trancar Eu vou usar aquele personagem De reforçar gil E ficar trancando os outros no gás Ó, a bomba, moço Perdi meus dois kits Oxi Caralho, viado Boa, valeu, irmão Prometo não cair mais O cara aqui Tá, eu caí de novo Pô, mas eu tava sem nada, né Não tinha gelo, colhete Não tinha kit, pô Quer que eu faça o quê? Milagre perdendo ainda Boa, Dante Dante tá carregando, hein É, não deu Essa daqui foi triste Pô, perdemos, mano Caraca, o coelhão pulou No meu cangote do nada Eu nem vi que ele tava ali, pô Eu tinha parado o mira Malcota já, né Beleza, beleza Vambora Tá bom Perdi só uma Ganhei um monte de partida hoje Valeu pelo Superchat Everton Freitas, manda um salve Pra Genison Genison Everton Do Sergipe Um salve Vamos pro Genison E pro Everton Do Sergipe, mano Não sei se é Genilson Ou Genison Mais um salve pra vocês aí Tamo junto Um abraço pra galera do Sergipe também Let's go com a mão Moleque, amassei agora, hein Muita visão de jogo Faltou quem? Faltou o Black Cadê o Black? Tá aqui, ó Vai tomar logo uma Katanada Gente, o Zuita é cansada, né, velho War me a pod, menino Sem ump de novo Será que eu compro uma águia? Esse mapa aqui seria bom jogar de águia, né Uma águia e um coletinho Um gelo Dois gelos Rapaziada, vou elaborar uma estratégia da hora aqui Já que eu tô de águia Bora jogar, né, como uma verdadeira águia Você vem aqui, ó Vral Corre, corre, corre Demora pra chegar aqui, né Como é que meu pescoço tá coçando? Aborta Aborta a missão Gente de bobo O cara não quer abrir, não Ele tá com medo Ah, minha mira nem chega lá, velho Que trollada, mané Qual foi? Tá com umas fogueiras aqui Tá com fogo Fogo no parquinho Tem um aqui ainda, né Olha que miserável, mano Mano, esse cara tá aqui ainda É, vai fazendo granada aí, bobo Ah, que isso É o meu coleto, só o desenho Será que ele tá me marcando? Meu Deus Queria subir aqui na casa Caralho, mano Esse estelador também é mó cansado, né Os caras só me matam na crocô, mané O cara me pegou no pneu Só o THzinho Tudo na mão dele Já é, Elvis Mais fake Batei em mãe Esse skin aí Pegar uma Thompson Pô, tô liso, hein Mas esse mapa aqui eu domino Freitione faz a boa Sempre que cai aqui Tô com colete 2 Pô, o carregamento de armadura Até que é bom no CS, né Dá uns coletinhos Às vezes Mas eu prefiro a mochila de perna Que ela dá gelo E gelo aqui é essencial Se eu tivesse de mochila de perna Eu não tava sem gelo agora Mas ainda bem que eu tenho um serrinaldo Tá sem queira, amigo? Olha que miserável, mano Derrubaram ele? Caralho, o moleque subiu no telhado Tá onde? Meu Deus Cadê meu gelo? Caralho, trolo Mano Acontece Meu gelo não saiu A bunda tá quadrada Nessa cadeira aqui, hein Eu cliquei pra tacar o gelo Deu localização inválida Eu não prestei atenção Sei lá Por algum motivo do universo Meu gelo não saiu Mas eu taquei Mano, tô igual um boteco Será que esse é aquele round Que a gente fica jogando mal? Ah, tô com duas kills Tá bom até, rapaz Tem gente pior, né Né, ô Will? Let's go, Camão Ah, rushei, mané Tô com pouca kills Quero matar Cadê um? Let's go, let's go, time Trem bala, trem bala Boa, derrubaram dois Tem dois vivos Dois de pé Derrubei um O pirante derrubou outro Tá salvando Salvou Boa Nice Finalizou a kill do homem Ou não? Joguei igual maluco nessa, filho Ainda derrubei um ainda Oxi Se os caras não tivessem tão colados Um com o outro Eu tinha derrubado geral Eu pulei botando nenhum Só que o Mandy, por exemplo Ele tava muito colado Eu fui tacar gelo Não tinha como pegar cover Mas deu bom de qualquer jeito Vambora Vou pela esquerda, hein Qual o botão de atirar? 40 O tamanho do meu botão Lá ele Mano, não dá pra enganar esses caras Eles tele em tempo real, né Eu nem delay a live Tentei fazer um bait aqui Mas não funciona não Eu devia ter tacado esse gelo Mais pra baixo É, meu amigo Cadê o último? Como é que ele vai estrifar? Ele vai ter que sair dali primeiro aqui Boa, time Aqui acabou Aqui acabou, né Freitone na biblioteca Incomoda muita gente Um Freitone Incomoda muita gente A live do Nobru Tem um delay da poxa, viu É porque Tá tendo campeonato, né Então, pô Tem que ter delay, mano Tá louco? Todo campeonato tem que ter delay, rapaziada Porque senão Os caras tela Vai, tipo Ver onde tá o último inimigo Vai ruxar lá Vai tirar proveito Tem que ter no mínimo No mínimo Chutando baixo Dois minutos de delay Cair com esses dois bandidos de novo, mano Atualiza a meta Atualizo já Calma aí Deixa só acabar esse round Vou desmontar os guris aqui E aí, mano E aí, o que, co? Já tá brigando Esses moleques Só brigam Eu tô bandando Não, não, não Vou remover os dois, mano Vou remover os dois, mano O que? Vou remover, mano O que? Eita! O que, Fartos? Tá telando, mano Tá trolando o baile Não caiu contra Não caiu contra Porque foi sorte, né, pô? Não, não Eu falei com a Garena Falou com a Garena Caralho, que capa Você viu, fião? Todo mundo merece uma chance Ah, não Foi isso Boa, gado Salve ele não, gado Salve ele não, gado Deixa ele morrer Que caco Não, não, não Quá Ah, minha live travou, viado Travou, travou a live lá, pra ele Eu não acredito, mano Ninguém viu Ninguém viu Para de trolar aí, cara Porra, mané Rapaziada, vocês perderam o quarter kill, mano Vocês perderam o quarter kill, chat Estava empenhado ali, mano Caraca, eu não acredito, mané Foi só capa, rapaziada Só capa O bandido, rapaz Me respeita Como é, amigo? Caralho, que tapa, mano Troca Vai Minha moto é molhada Minha moto é molhada Minha moto é molhada Olha o moteiro jogando, fião Olha o moteiro jogando, fião Olha isso Olha isso, fião Ó pra que aquele tela, ó Ó Tá puxando a mira Olha isso, mano Minha moto é molhada Eu tô tomando banheiro, porra Por que tu tá no banheiro, cara? O cara tá cagando, mano Mano, eu tô lavando o banheiro Mano, tu tá lavando o banheiro e jogando free-fai Aham O que tu tem na cabeça, cara? É por causa que eu te amo, cara Ah, Dali Tu me acompanha há muito tempo? Aham Desde a época da Los Grandes? Não Desde a Laude Desde a... Ah, aí sim, moleque Essa é a resposta que nós queremos ouvir, filho Mas se esse cara me matar com um tapa de deserto de novo Eu dou na conta dele Hum, tem, né? Mano, tem muito cara aqui Deu merda Vou ter que dar um tapa nesse cara, chate Ainda bem que ele não rushou Ah, viado Ei, ei Eu não vou dar reação pra esse cara Postar no TikTok, não Mas cês sabem, né? Mano, mata Que junto com esse cara aí, mané? Não, o cara me matou atrás da parede, mano Relaxa, relaxa Isso aqui, ó Carai, fiel Tu é um Maria Revela da peste, viado Tu já tá em outra Ah, não, ah, não Ah, não, vai ficar fazendo graça Tomou repórter Cagado Olha aí, mano Um tiro, fiel Um tiro, fiel Confia, fiel Salvando aqui, fiel Salvando parado Ah, não Tá vendo, né? Foi, tá vendo Ele não sobe e não faz nada Não, ele quer que todo mundo morra Cê sabe pra quê, né? Hum Agora vai ter que fazer, pô Pelo menos Mata os dois Tá esperando pra fazer highlight aí Na live? Não vai passar vergonha 2v1, gago Miserável 2v1, 2v1 É o seu momento, irmão Brilha, vai Ah, brilha aí Brilha, estrela Ó, ó O cara fez fake, né? Ó, ó Que move, que move Eita Mano Sério Se você soubesse quanto é feio jogar de mato Na hora que tu vira mato Ah, lá, 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 lá Não vai ouvir o jogo Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Meu Deus Tô feitando muito forte Vai falar que tu morreu por minha culpa Ah, não, cara Entrou na minha mente, daí Ah, pelo amor de Deus, mano Vou procurar um psicólogo Blá, blá, blá Ainda que a primeira vem aqui O que tu tá fazendo? Tô jogando com o Freitas Meu Deus, né Esse cara é tudo doente, rapaz E só tem maluco nesse time O mais normal aqui é o garoto, né? Que é o aleatório O bandido Eu tô falando Bandido É, porra Pra mim, nos Estados Unidos Tá aqui pra mim Eu vou parar a mira Vou parar a mira Duvido Então vem aqui, então Você é brava Eu vou mesmo Duvido Não Não tem ninguém na direita, não Dá pra eu ficar aqui Qualquer coisa doente Só dá pinto, mano É igual o Freitas, mano Só dá pinto Como é, amigo Ah, não, Freitas Eu tirava da lista Não, vou tirar ele Pra não ir em mim Pra... Ah, velho Ah Ô, Monteiro Cê tá vendo, né? Hum Cê tá vendo ele entregando, né? Uhum O cara tá se mandando cedo e ruim aí Freitas Cê não tá falando nada, cara Tomei um Mano, meu celular tá 2 FPS, viado Tá todo mundo aí Todo mundo aí Passa a calma Passa a calma Tudo, 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 tudo Tomei um Tomei um Ah, cês se ferraram muito, mano Pula, pula, miserável Ferrado, meu Tomei dois Caralho Mano, dois FPS Tá travando muito, socorro Que isso, cara Pô, jogar de cal ligada Parece que o celular trava mais, né? O que cê tá falando? Mano Eu cortei na tela Lavando banheiro aqui Na banheiro aqui Como é que tem? Ferra lavando banheiro Hum A mãe já foi dar um esculacho nele lá Tu viu, fio? O cara vai Manda lavar o banheiro Aí fica jogando Free Fire Igual um boçal Nem pra dar uma rodada Na cara Pegar o rodo Quebrar nas costas dele, velho Só escutar o barulho na live PÁ Nem pra mandar ele pro Brasil de novo Esse castigo é pesado, né, não, motel? Eu fiquei até triste, pio Viado, quem fez esse gelo, mano? Nem vi esse moleque aqui Vou pro Tic-Toc salvando Freighter também Vou pro Tic-Toc salvando Freighter também Vou pro Tic-Toc salvando Freighter também Tic-Toc é minha filha Olha, meu Ô, louco, Freighter Boa, Leite, é provado de bala Eita, porra, meu Dois, Freighter, meu Deus Dei dano Não tira o outro Freighter Calma aí, grava aí pro Tic-Toc, mano Tá gravando, tá gravando Tá gravando Aí é foda Cata da onde? Controle total Fiquei nervoso Porra, mané Eu gastei Eu gastei Eita, cara Fiquei nervoso, chat Deixa o likezão aí, família Bora bater 17k Vou pegar a Mac 10 Não tinha como sair dali, não, mano Tô com oito boi a seguido Hum, eu tô com quatro, Fiel Quatro a mais Mas não vai perder, não Relaxa Quatro é muita coisa Então E o outro tem muita coisa Fado também três 27 Matou o secreto, partiu O problema é seu Caralho, Suá Ah, não, tá trono Meu Deus, cara Como é que eu tô de novo Descidindo Boa, Freighter Você vai pro Tic-Toc Ai, meu Deus Estourado o coletivo Fiel, tá gravando, Fiel? Tá gravando, tá gravando Beleza, beleza Ô, louco Ô, louco Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma O Monteiro não vai fazer highlight aqui, não Toma, toma Toma Deixa eu ver esse vídeo, rapaziada Toma 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 Eu exagerei, pô Eu exagerei Eu perdi o controle Deixa eu ver Tá gravando like, não é, Freighter Pela parte, velho Cadei Nossa Toma 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 Que isso Que isso Não dá capa Que ruim Que burro Tá pela parte O walk é foda Esqueci Toma 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 Pulei botão no trilhares Bora, Fiel? Desculpa, Fiel Desculpa Lagou, lagou Faz gelo invertido Gelo invertido, Monteiro Zero QI Coma Acéfalo Deu bem Dei dois capas lá no cara Três, na verdade Matei aqui no jeito Que é, rapaziada Aqui no bagulho Matei aqui já Ah, você não gosta de estourar Correio Ganhei, meu Perdi o peito aqui também Ah, é, é E as costas aqui? E as costas? Na peito Vai, corta Fazendo Nas suas costas É bom, Fiel Vai, Fiel Não perde, Fiel Pela mão Pensei de Deus Ele pensou que eu fui, ó Opa Fiel Ah, não Foi, foi, fez a ruim Perdi, foi Engolei essa limpa, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me pediu, rapazi Vou, me pediu, rapazi Ai, não Me pediu, rapazi Me pediu, rapazi Eu não tinha kit Time horroroso Time pedra, mano Cês mitelas pra fazer eu perder buia Perder estrela, mano O cara tá jogando o Free Fire no banheiro, parceiro No banheiro, mano Ô, mãe Mano, o Shotzi fez 10 kills, irmão Esse telador bandido Quando ele cai no meu time, ele não faz nada, chat Ele não faz nada, mano Vou jogar a saideira, rapaziada Cadê? Muta essa bomba Toda vez que ele cai no meu time, ele não mata dois bonecos, brother Nossa, se eu tivesse um kitzinho, eu ia arregaçar aquele cara, porra Arregaçar Eu joguei muito ainda, irmão Boa Sem teladores agora, hein Não, mano, eu não acredito que eu caí com freitas, cara Não, mano Vou chorar, meu amor Não, para aí, não vou chorar, não Vou manter a calma, vamos lá Ele chorando e eu gemendo Vamos lá, meu Cara Eu não tenho zero delivery Eu não tô telando, né Não, telando eu tô, né, mãe O que que é zero delay? Zero delay é um aplicativo? Ah, calma Meu coração tá batendo, velho Eu tô tremendo Ainda bem que teu coração tá batendo, né, irmão Senão você tava morto, senão Derrubi um Tem outro aqui, freita Nossa, que bala Espera pra tirar aí, ô, ruinsão Caraca, eu não acredito Mano Ah, ele vai tomar o toma-toma, chat Ele vai tomar, cadê ele? Eu até mutei a live aqui Pra não atrapalhar lá Boa, monstro É isso aí, ô, zero two Caraca, eu não acredito Vocês querem tomar a toma, rapaziada? Calma, calma, calma Eu tive até print, né Vai aqui Ah, tá lá Mano, freitas Cadê ele? Acabar lindo isso Aqui, ó Toma, toma, toma Toma, toma Toma, eu acho que ele não vai atrapalhar Mas eu vou botar a live aqui Só pra ver minha reação Vou deixar bem baixinha a live Desculpa aí Cara, gente boa, né Gostei desse aleatório Isso é um aleatório Disciplinado Educado Entendeu? Pô, o cara chega Cairo com o Freitione, mano Que felicidade Tá, eu vou botar a live Pra não atrapalhar aí Entendeu? Não chega já pedindo um codiguinho Não chega já pedindo pra adicionar Que moleque gente boa, mano Pô, vou Que amo, mano Passando esse round aqui Mas vai trocar uma ideia Que cara top, mané É um exemplo para a sociedade Esse cara é zica do pântano, meu parceiro Sou fã Aonde? Passou pela direita Mano, o Freitas Derrubei, derrubei a kit Tô chegando, tô chegando Ai, meu Deus Eu te salvei porque eu te amo Obrigado Obrigado, mano Cara, rushei, hein Morri Tá, mano Dei muito capa, velho Caraca É, meu time, nós ficamos guiçados Eu nem peguei minha kill, né Ô, derrota E aí, rapaziada Bora amassar esses doidos aí, mané Vamos embora, Freitas Vamos embora Mano, tu pode Freitas comigo, mano Não precisa de me adicionar Só tirar o Freitas, por favor É claro Posso? Aí, mano Olha aí Não tem ninguém com dois gelinhos aí, não, né Ah, suave Eu tenho o Serrinaldo Vou dar o pulo do Arabiano lá na janelinha Vou derrubar quatro Desculpa aí Eu tô tremendo, velho Eu tô tremendo Não treme, não Vamos lá Bora ganhar, bora ganhar Ah, mano Caralho Fui mutar a cal, velho Errei rude pra caramba Perdi o time da janela, gente Eita, prefairudo Prefairista Pericudo Travou o que, pô? Como assim? Travou? É, tá normal pra mim Travou na live pra vocês? Pra mim aqui ficou normal, velho Juro por Deus A tela tinha travado Eu achei que doideira Ficou o tempo todo normal aqui pra mim Mano, eu vou jogar, velho Tô entregando ouro Caralho, eu nunca vi travar duas vezes no mesmo dia É pizza Rapaziada, eu acho que essa placa de captura já tá indo de lobby Eu vou ter que trocar Sabe por quê? Pega a visão Ó, parei Ó, tá vendo quando eu mexo a tela rápido? Ó, presta atenção Tô aqui, beleza Full HD, qualidade boa Ó, quando eu mexo Ó Tá vendo que fica borradão? Principalmente se tem verde Verde, muito colorido Ó Tá vendo? Ela perde frame E ela não era assim Ela tá começando agora Eu acho que eu vou ter que comprar outra placa Porém Essa é a questão Como eu sempre falo pra vocês O cara que não faz live no mobile Ele tem não só a placa de captura Ele tem Cabo HDMI Ele tem o cabo adaptador branco Ele tem cabo de carregador Como é que você vai saber qual que é o problema? Entendeu? Eu não posso chegar e chutar aqui a placa E se eu comprar e tiver errado? Pô, a placa é mais de um barão, entendeu? É muito caro Então é complicado ver essas coisas Plinei tudo Mas eu só sei que a minha placa Ela não tinha esse problema De mexer a tela e a tela embaçar É recente Vou pegar um Pra minha rapaziada aqui Pariu, cara Ué, chat Subiu Ah, você não vai pegar aqui não Ainda vai tomar um bandeirão Pra deixar de ser afobado Cara, aí vocês viram ele finalizando no ódio Ainda bem que eu cheguei rápido Vou atualizar a meta, turminha Meta 20 mil likes Vambora, hein, povo Deixa o likezão aí Metinha 20k Let's go Não tem desert Não tem desert Derrubei um Achei que eu tinha derrubado outro na granada Mas não Cara, o coelho Ele mandou ele O passinho do romano Vocês viram? Ele mandou Um, sem, 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 leu Não can't fly, não fly Eita misericórdia E daí que eu não dou capa? Bota tartaruguinha aí, rapaziada Esse moleque joga, hein Ele tem uma move diferenciada, hein Ixi, olha os guri mandando emoti pra nós, povo Deixa ele Vai ficar enguiçado Tá emocionado Não se emociona não Calma, fera Fique tranquilo, viu Tá muito cedo Boa Eu vou colar no Cirilo, hein Que isso, irmão Vou colar no Cirilo ali pra tentar fazer a boa Ou eu jogo pela direita Vou jogar pela esquerda, na real Deixa o meu time jogar pra direita Eu me garanto aqui Eu não vou cair, não, rapaziada Relaxa O Zero Two vai comigo O Zero Two é brother Opa Tomei, tomei, tomando Cara, acho que tem cara no meio ali, ó Acogelo Será que tem cara no celeiro, véi? Bom, fiz ele gastar mais gelo Vamos queimar no recurso dos cara Morre Eu errei o Good, mano Dá um tiro esse moleque Boa Caramba, foi amassado, mano Deixa eu mandar convite pro cara que pediu aqui É o Zero Two O aleatório humilde, mano Pô, não é perder o chat Saideira triste Opa, voltei sem querer Deixa eu mandar aqui No histórico Olha como tá histórico falar nisso Derrota, derrota Vitória, derrota Caramba, não é perder Não é perder o chat Obrigado.